Mas parece que não consegue largar isto, isto de ser autarca. Eu tenho uma paixão pela autarquia, o que naturalmente também se traduz em oleiras que o melhor da amadora serão seguramente as pessoas. E vou propor também em relação às empresas, empresas que criem emprego, empresas que criem emprego também em relação aos jovens do Conselho da Amadora, de oleiras, possam naturalmente... Engana-se frequentemente? Não, não é, não há desencontesto. Bem-vindo ao Carro do Observador. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar a nossa viagem aqui pelo Conselho da Oeiras. Estou amigo de Zé Sócrates. É uma coisa que eu nunca renego aos amigos. Eu fui ver Zé Sócrates várias vezes à primeira, porque entendo que faria em relação a qualquer outro meu amigo, tenho uma relação com ele, é uma pessoa com quem eu procuro trocar opiniões, se eu me disser porque é que eu ia trazer para a minha candidatura um fator de perturbação pela positiva ou pelo negativa. E por isso não. Essa é a razão, naturalmente. Fica fora de questão. Não, não é por causa de outra forma. Eu acho que ele próprio também não aceitaria vir a uma ação de uma campanha minha tendo em conta que ele poderia pensar que um podia ir prejudicar. Porque um amigo não prejudica o outro. Falei com ele sobre o debate televisivo e penso que ele é uma das pessoas mais bem preparadas para o debate de televisão, tendo em conta a experiência. E se alguém que saia bem nos debates era ele e que domina bem as questões daquela área da comunicação das câmaras em cima, é verdade. Bom, queria alguns ensinamentos e não colhi todos. Porque se tivesse colhido todos, não me tinha nervado de comer norveio. Mas eu digo claramente. Eu fui prestar várias declarações, fiz declarações, fizeram buscas, as questões foram verificadas e concretamente, não me está a dizer que o Ministério Público arquiva um processo se de facto tiver fundamentos efetivos para fazer uma acusação. Ora, fim desse processo, para mim, o problema está arredomado. E penso para toda a gente. E não fica com nenhum selo? Não acha que isso o prejudica? Não, sabe que o selo fica sempre. Fica-se sempre. Sabe que as sugestões são sempre assim. Quando se faz bem, rapidamente se esquece. Quando se faz mal, nunca se esquece. José Guilherme também foi erguido no mesmo processo de que falávamos há pouco. Aceitavam um donativo pessoal dele na sua campanha? Uma vez, donativos pessoais, naturalmente, se aceitam dentro daquilo que está previsto na lei. Porquê que ouvi-te recolhar um donativo do A ou do B ou do C? Dentro daquilo que é as normas de legislação, eu acho que as questões, hoje em dia, estão claras. Qualquer apoio tem que ser feito por cheque, tem que ser passado ao possível. Pedro Passo Coelho queria um pluro. Do urbanismo, é assim? Pelo plenamente estratégico. E eu tive de dizer, ó Pedro, quem é presidente da Câmara sou eu. Claramente. Era a mesma coisa de dizer, eu não quero pluro. Mas pronto, mas ele é que vai dizer que não mudá. As coisas funcionaram. O PSD naturalmente ficou, os dois vereadores ficaram com pluros. Assim como os quatro vereadores do CIDU ficaram com pluros. E por isso, o Pedro nunca inviabilizou nenhuma atuação. Bem, em relação às empresas, penso que uma empresa só tem a ganhar se os seus funcionários não tiverem aquela preocupação de manhã de andar a correria ao fim da tarde para ir buscar a criancinha, levar a criancinha só ao creche, ao berçário. A pessoa nunca pode dar mais ar. Por exemplo, funcionar muitas vezes, quer dar mais tempo à empresa, quer acabar um trabalho, e não pode. Porque tem que ir buscar a criancinha. Uma pessoa, quando sai de casa, fica logo nervoso, não é? Filas, mais filas, criancinha. Aqui é mais uma via que está fechada, que é quem vem de lá para entrar aqui não consegue. Portanto, está feita. Ou seja, há aqui várias questões. Portanto, é uma questão de acabamentos. É uma questão de alguns nós que é preciso completar os ramos e de algumas questões fazer as interligações. Porque as grandes coisas estão todas feitas, praticamente. Não estão aí acabando. E como tal não funciona. Por isso mesmo, é que eu digo sempre no meu lema, é fazer o que não foi feito. Isto é um terreno de terra batida, cheio de buracos por tudo lá. Está a ver esta ligação, a gente espera da Corte de Báss? É isto. Ou seja, é inacreditável. Porque às vezes há pessoas que não acreditam que isto seja possível. não é o leite. Estou a ir devagarinho. Eu sei, porque as pessoas têm que me ir devagarinho. Não há outra solução. Isto é de facto horrível. Se ganhar, é evidente que irei desafiar todos que forem eleitos no sentido de participarem na gestão do município como por outros. E isso não ganhar? Tanto mais... E posso perder, o que eu digo com clareza, é que o PS assumirá as responsabilidades de garantir um executivo homogêneo. se eu aceitarei ter pelouros no executivo, eu digo que não aceitarei ter pelouros no executivo. Não aceitará ter pelouros, independentemente de quem foi o presidente da Câmara. Neste caso, de Isaltino Moraes ou Paulo Vistas. De Isaltino Moraes e de Paulo Vistas são criaturas dissidentes? São todos mesmo. Ou seja, eu costumo dizer que são farinha do mesmo saco. Aliás, há outro que também é, o próprio Ejo, que também faz parte. Todo o passado fazem parte, trabalharam juntos. O ponto de partida é baixo em relação às últimas, mas também reconheço que o Marcos Postel tinha tido um bom resultado, o próprio António Costa teve um bom resultado. Eu acho também isso que quer dizer que eu próprio naturalmente tenho que beneficiar daquilo que é o Estado de Graça que o PS está no verbo. Está a contar com isso? Aproveitar-se o Estado de Graça? Claro que estou. Eu não sou daqueles que reconheço. Eu sou superior ao PS. Neste momento eu preciso do apoio do PS e preciso que as pessoas do Partido Socialista e que votaram o PS. Vão votar. Haverá tempos aqui que será ao contrário. Minha proposta concreta, não haverá o Estado de Graça. Chega. Mas o que se faz então à estrutura? A estrutura tem que ser desmantelada. Opa, fica cara. Eu acho que deve ser desmantelada porque há uma agressividade até do ponto de vista visual e por isso devia ser... Também custa muito dinheiro desmantelar. Claro que custa, mas fazer continuar o Estado de Graça custa muito mais. Como se sabe, são mais de 140 e tal milhões o que é um verdadeiro disparate e que não vai levar a lado nenhum. Na altura em que havia milhares de pessoas, poderiam ter aproveitado nessa altura para se bater pela instalação de truquitã no Conselho. Perdendo essa oportunidade, neste momento, dificilmente, nos próximos anos, haverá metro no Conselho de hoje. Eu digo claramente, eu nunca seria candidato a tervesse ou a Amadora. Nunca seria? Não, não mais candidato. Porquê? Porque achei que fiz o meu papel durante o tempo que pude. Achei que fiquei, saí de cabeça erguida. As pessoas reconhecem o que eu fiz e eu acho que é aquela máxima nunca se volta ao mesmo local quando surge aflige. É. Ontem a comprar tiras no Conselho de hoje. Obrigado.